Marcia, minha amiga, pelo amor do cabrito, o que você tá fazendo na floresta? Olha o tanto de morcego! Ai, gente, ela foi e entrou na casa, essa bichinha quer morrer, né? Vandinha! Nossa, quanta intimidade das duas, né? Você tá aqui e vê. Olha, Vandinha, levou tanto tapa na cara daquela mãozinha que andava aqui no ombro dela, que acabou com o seu rosto, minha amiga. Aquela mão, joga ela fora, porque ela arregaçou você, minha amiga. Hum, 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 gente, mas ficou tão feia. Acabada essa Vandinha, né? Não sei, a bichinha até fechou os olhos, deve tá achando que tá no spa. Tá no spa, querida, você não tá no spa não, abre esse olho, acorda pra vida, realidade. Poxa, Vandinha, eu não sei se vai ter solução. Olha lá, pegou pau, cravo, canela, muitas coisas ali virou um produto só. Hum, vou procurar aqui, acho que eu tenho essas coisas na minha casa. Hum, esfoliou, agora deixa aí por uns 20 anos, que a Vandinha, ela sobrevive, né, por 20 anos. Ficou bela, minha amiga. Sumiu!